e vamos agora ver na prática pessoal pode usar bateria Live P4 montada e configurada de fábrica 25,6 volts 100 amperes hora da Kimbo com pecs montados manualmente aqui nós temos um peck de 12.8 volts inserem com outro peck de 12.8 volts fazendo aí uma bateria de 25.6 volts e mais ou menos 100 amperes a gente mostra já duas elas estão em série e no barramento 24 volts e está em paralelo com essa bateria montada da Kimbo no mesmo barramento tensão do barramento 25.6 volts e antes de chegar no barramento cada peck desse ou seja esse sistema de 24 volts formada dos dois pecs em série passa por um disjuntor e a bateria montada da Kimbo de 100 amperes 25.6 volts também passa por um disjuntor DC para proteção antes de chegar no barramento a primeira pergunta dá para utilizar a bateria montada com os pecs montado manualmente a de fábrica com os pecs manualmente da sim a gente vai observar algumas características delas aqui primeiro que a gente tem aqui um peck completo de 8 células de 100 amperes a 105 classe a bateria de 5.000 ciclos muito boa e aqui os pecs montados temos com duas BMS de 100 amperes essas baterias são de 100 amperes que dão 105 e essa aqui são de 88 que que dão mais ou menos 95 a gente já fez teste aqui no canal todas elas da Kimbo e as duas BMS de 100 amperes a questão seguinte primeiro o ideal quando você for fazer qualquer montagem assim de pecs para trabalhar em série pecs de 12 volts separados para montar em série é que as células sejam iguais aqui já é uma montagem atípica que eu tô pegando células diferentes de 105 e 95 já não é a melhor configuração ideal é que fossem todas iguais sem amperes e também que fossem uma BMS 8s 24 volts e uma montagem só essa seria a montagem ideal montagem perfeita mas dá para utilizar assim dá e segunda montagem dá para utilizar com pecs de correntes diferentes e necessariamente consequentemente a potência diferente em quilowatts hora também dá com algumas limitações que é que a gente vai observar aqui essa esse peck aqui células de 88 que dão 95 células de 100 não são 105 mas vamos trabalhar com a potência e corrente nominal das células então vamos vamos dizer que aqui são 88 que aqui são as de 100 quando eu faço uma montagem em série com duas BMS o que é que vai ocorrer aqui a corrente que a gente vai calcular sempre vai ser baseada na menor pec porque porque se circular uma corrente maior do que a menor a BMS já vai entrar em proteção então sempre vai estar limitado aqui esse sistema em 88 amperes que seria a corrente máxima desse peck até aí tudo bem porque 88 amperes vezes 25.6 outro uma corrente uma potência em quilowatts hora muito grande então tá tranquilo aqui é para gente trabalhar nesse sistema na verdade potência na disponibilidade energética que a gente vai atender até os quilowatts hora é na bateria já montado de fábrica a gente não vai ter esse problema que são todas as células de 100 amperes então ela vai conseguir passar corrente igualmente entre todas em 100 amperes mas é muito melhor você ter dois bancos aí de 24 volts mesmo que esse aqui seja é com a corrente menor do que só um se eu tivesse só um aqui meu sistema mais ou menos 2560 watts hora com esse sistema aí praticamente cinco quilowatts hora então muito melhor trabalhar assim se puder trabalhar como eu disse uma BMS 8s todas iguais beleza desse jeito aqui dá para trabalhar agora vamos fazer um teste prático aqui jogar a potência vou utilizar aqui um aquecedor que acho que chega a 1500 1700 watts mas já dá para testar muito bem no sistema alimentado com essas duas baterias vejam que elas vêm para esse barramento aqui através do disjuntor e nós vamos observar a corrente que sai da bateria montada e a corrente que sai aqui e vou explicar para vocês o porquê dessa diferença vou colocar aqui nosso aquecedor já no ventilador o consumo aqui é mínimo aí coisinha de 35 watts 1.31 amperes vamos agora botar no primeiro na primeira etapa de aquecimento na primeira etapa de aquecimento a gente já passa a pegar puxar 37 amperes coisinha de 970 watts vamos pegar nosso alicate amperímetro DC botar aqui na escala de 100 corrente contínua vamos zerar e vamos observar nesse primeiro fio é a corrente que vem da a bateria da minha bateria da quimbo montada 24 volts sem amperes então 23 amperes aqui vem 3.4 veja que o total é 37 então o outro fio que vem do pé que montada dessas outras baterias aqui puxando 13.8 ou seja de 13.8 do pé que montada 24 volts e 23.7 do da bateria daqui porque a gente tem essa diferença uma corrente maior saindo da bateria montada e corrente menor saindo do peck pela resistência interna do sistema pessoal essa aqui todas as baterias alinhadinha sem amperes a resistência interna do conjunto menor se a gente tem uma resistência interna do conjunto menor a gente tem um passagem de corrente maior então ela vai mandar mais corrente para o sistema aqui a gente tem duas bms em série e baterias com resistências internas de bem diferentes que a gente tem um sistema compensatório que é o do balanceador interno das bms e ainda a gente tem os balanceadores ativo que a gente colocou aqui eu temos os ativos e os passivos da bms e externos então a gente tá compensando aí essa diferença com esses balanceadores mas a gente tem uma resistência interna maior do sistema então quando a resistência a resistência interna do sistema maior circula menos corrente então a gente tem mais corrente da primeira bateria 25 e menos corrente do sistema 2 com a resistência menor por um lado é melhor que aquilo ali tá apto a trabalhar com maior corrente com 100 amperes essa aqui já tá apto a trabalhar com menos corrente o máximo 88 do primeiro banco então sempre isso aqui vai ter um pouquinho a menos vamos elevar aqui o sistema tá com 30 e 6.9 amperes vamos aqui elevar o aquecedor para o nível 2 quando a nós levamos para o nível 2 pulamos aí para 1903 watts corrente contínua 73.8 amperes aí a gente vem aqui na bateria daqui montado mandando aí 47.4 amperes lembrando que ela pode sair até 100 só estamos usando 47 com 1900 watts ou seja sistema tá bem folgadinho aqui poderia mandar mais 88 e tá mandando apenas 27 27 com 47 total aqui a 74 amperes sistema tá trabalhando folgadinho não chega nem a metade dessa do que essa pode mandar nem a metade dessa tem muitos quilowatts hora aqui quase 5.000 quilowatts hora de bateria o inversor de 3.000 watts trabalhando aí a folgado 1720 watts corrente alternada temos aí mil e novecentos watts corrente contínua e trabalhando bem vamos dar uma olhada aí na bms pelo celular aqui aqui no sistema sistema aqui das bms a gente tem essa aqui 25 que é o pack de 84 amperes circulando aí os 25.4 amperes e a gente vem na outra bms a de 100 amperes com as baterias de 100 também circulando os menos 25 porque não é 25 mais 25 elas estão com a mesma corrente passando por elas ou seja 25 desse sistema mais 30 e pouco do do outro então sistema trabalhando aí tranquilo bem tranquilo o inversor aí trabalhando com 1700 watts ativou seu cooler e como vocês viram dá para trabalhar com as baterias mais nessa configuração agora o ideal pessoal era oito iguais uma bms é 8s 24 volts mas já tem as duas montadinhas de 12 e 12 dá para colocar em série observando que a corrente que vai circular por elas limitada e a capacidade sempre do menor banco beleza